Este micro audiobook vai mostrar a verdade mais desejada por todos nós, a prosperidade financeira e a realização de uma vida bem vivida. Todos podemos alcançá-la se compreendermos e praticarmos os princípios do sucesso contidos nesta história. Sua forma de pensar será totalmente transformada e você chegará a lugares que nunca imaginou serem possíveis. Conhecemos um jovem que trabalhava como assistente executivo em um escritório onde não se sentia feliz nem encontrava prazer em seu trabalho. Ele guardava um sonho em seu coração de escrever um grande livro que o deixasse rico e famoso. Acreditava que com isso todos os seus problemas acabariam, mas nunca se atreveu a contar esse sonho a ninguém. Afinal, quem acreditaria nele? Todos os dias, o jovem se sentia triste e desmotivado ao entrar em seu trabalho. Parecia estar em outro mundo, perdido no meio de tantos papéis. O ambiente não era agradável. Seu chefe era inconstante e seus colegas de trabalho também. Não estavam satisfeitos. Durante muito tempo, o jovem carregou em seu bolso a carta de demissão, mas não tinha coragem de entregá-la. Era como se tivesse perdido toda a coragem que o fazia avançar e realizar seus sonhos. Cansado de tudo aquilo, o jovem foi visitar seu tio milionário a fim de conseguir algum conselho ou, quem sabe, uma ajuda financeira para sair daquela situação. De imediato, o tio se recusou a emprestar dinheiro, dizendo que isso não ajudaria. Então, perguntou por que o jovem precisava daquele dinheiro. Ele respondeu rapidamente. Para dar continuidade à história, precisamos saber qual foi a resposta do jovem e como seu tio milionário reagiu a ela. Além disso, seria interessante acrescentar mais detalhes sobre os princípios do sucesso que serão apresentados ao longo da narrativa. O tio do jovem explicou que o milionário instantâneo era um homem muito inteligente e que havia descoberto os segredos da prosperidade financeira. Ele acreditava que a mentalidade de um milionário era a chave para alcançar o sucesso financeiro e que qualquer pessoa poderia desenvolver essa mentalidade. O jovem ficou intrigado com a ideia e aceitou a indicação do tio. Assim, o tio entregou uma carta de apresentação para o milionário instantâneo e o endereço do seu escritório. Apesar de não entender muito bem o que estava acontecendo, o jovem aceitou a carta e se despediu do tio com simpatia. Ele não sabia o que o aguardava, mas estava disposto a descobrir os segredos da prosperidade financeira. O jovem saiu rapidamente em direção ao endereço que seu tio lhe havia dado, com muita ansiedade e incerteza se o milionário aceitaria e lhe daria a tão sonhada fórmula para a riqueza. Próximo ao endereço, o jovem acabou abrindo a carta que seu tio havia recomendado não abrir. Ele viu que a folha estava em branco e seu coração acelerou, pensando que poderia ser uma piada ou um grande engano do seu tio. Ao chegar na casa, o jovem precisou disfarçar muito bem que não havia lido. A carta. Então, o mordomo da linda casa perguntou o que ele desejava. Ele respondeu. Assustado, vim aconselhar com o milionário instantâneo. O mordomo então o levou ao jardim, onde havia um jardineiro que parecia ter entre 70 e 80 anos podando algumas plantas. Quando o jovem se aproximou, o jardineiro parou seu trabalho e o recebeu com um sorriso. Seus olhos eram alegres e brilhantes. O jardineiro perguntou com uma voz calorosa o que ele fazia naquele lugar e o jovem logo respondeu. Vim aconselhar com o milionário instantâneo. O jardineiro ia voltar a cuidar das rosas, mas parou e perguntou. Por acaso você teria 10 dólares? O jovem questionou. É tudo o que tenho. Se eu te entregar, não terei como voltar para a casa do meu tio. Perfeito, respondeu o feliz jardineiro. Só preciso disso. Mas você está pensando em ir para casa hoje? Ele perguntou ao jovem. Eu não quero ir embora sem antes conversar com o milionário instantâneo, respondeu o jovem, confuso com a situação. Se não... Precisa do dinheiro hoje? Por que está tão relutante em emprestá-lo a mim? Pode ser que você... Não precise dele amanhã. Você pode se tornar um milionário, disse o jardineiro. A ideia não parecia totalmente lógica para o jovem, mas ele entregou o dinheiro mesmo assim. Naquele momento, o mordomo apareceu no jardim e falou com o jardineiro de modo respeitoso. Senhor, pode me dar 10 dólares? O cozinheiro está indo embora e insiste em receber o dinheiro. Só faltam 10 dólares. O jardineiro enfiou a mão no bolso da calça e tirou um enorme bolo de notas. O jovem só observava notas de 100 dólares, com exceção da sua nota de 10 dólares. O jardineiro pegou a nota que havia acabado de receber do jovem e entregou ao mordomo, que agradeceu. O jovem ficou abismado com a atitude do jardineiro e confiscou seus últimos 10 dólares, sendo que seus bolsos estavam lotados de dinheiro. Por que o senhor pediu meus 10 dólares? O milionário então disse ao jovem que a fórmula para riqueza não está em apenas pensar em ficar rico, mas sim em encontrar algo que você ame fazer e se tornar muito bom nisso. Ele explicou que a riqueza é apenas uma consequência de fazer algo que você ama e fazer isso bem. O jovem ficou impressionado com essa ideia e perguntou. Como ele poderia descobrir o que amava fazer? O milionário disse que a resposta estava dentro dele mesmo, que ele precisava se conhecer melhor e descobrir suas paixões e habilidades. Com essa lição aprendida, o jovem decidiu voltar para casa e começar a se conhecer melhor. Ele passou a prestar mais atenção nas coisas que gostava de fazer e nas atividades em que era bom. Aos poucos, ele foi descobrindo que tinha talento para música e que amava tocar violão. Então, ele decidiu seguir seu sonho e se dedicar à música. Ele estudou muito, treinou diariamente e aos poucos, foi se tornando um músico de sucesso. Ele ganhou muito dinheiro com sua arte, mas o mais importante foi que ele se tornou feliz e realizado fazendo o que amava. Assim, o jovem aprendeu a verdadeira fórmula da riqueza, fazer o que se ama e fazer isso bem. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas sim na felicidade e realização pessoal. Olá! Você sabia que há muitos jovens da sua idade que já são ricos? Com essa pergunta, a conversa terminou e o milionário instantaneamente convidou o jovem para jantar. Prontamente, o jovem aceitou. Durante o jantar, o milionário se sentou ao lado dele e perguntou, você gosta do seu trabalho? O jovem respondeu, creio que sim. O milionário alertou-o para tomar cuidado ao escolher sua carreira, pois todos os milionários que ele conheceu, vários deles ao longo dos anos, amavam o seu trabalho. Para eles, trabalhar era quase um passatempo. É por isso que a maioria das pessoas ricas raramente tira férias. Amar o trabalho é essencial, mas ainda não é tudo. Para enriquecer, você precisa conhecer os segredos da riqueza. A maioria das pessoas não acredita que existam segredos para enriquecer, e é por isso que elas não enriquecem. Por não acreditarem que de fato podem enriquecer, é como se a riqueza estivesse em um lugar tão provável que nunca ninguém imaginava que ela estivesse ali, bem próxima deste milionário. Assim, o jovem sentia cada vez. Mais vontade de descobrir quais eram esses segredos. Naquela mesma noite, o milionário perguntou ao jovem quanto ele estava disposto a pagar pelos segredos da riqueza. O jovem confuso respondeu que não sabia. Mesmo assim, o milionário insistiu em querer uma resposta. Então, o jovem disse, sei lá, talvez 100 dólares. Imediatamente, o milionário disse a ele, só isso. Se realmente acreditasse nesses segredos, certamente estaria disposto a pagar bem mais. Vou te dar mais uma chance. Diga outro valor. O jovem respondeu dizendo, tudo bem, eu respondo, mas lembre-se, não tenho nenhum dinheiro. Rapidamente, o milionário respondeu, minha nossa, temos um longo caminho a percorrer. Desde o começo dos tempos, os ricos usam o dinheiro de outras pessoas para acumular fortunas. Pessoas sérias nunca precisaram de dinheiro para ganhar dinheiro, para alcançar um dos meus maiores negócios de sucesso. Precisei fazer um cheque de 250 mil dólares. Tive que me virar para conseguir cobrir. As pessoas desperdiçam tempo esperando pelas condições perfeitas e nunca conseguem nada. O momento ideal para agir é agora. Outra lição é que se quiser ter sucesso, Você precisa garantir que não há outra escolha em uma situação. Você precisa se pressionar. As pessoas que se recusam a assumir riscos porque não têm todos os recursos na mão nunca chegam a lugar nenhum. O rapaz preencheu o cheque, mas não conseguiu assinar. Nunca. Havia feito um cheque com valor tão alto. Mas, segundo o milionário, se ele realmente quisesse se tornar um grande milionário, teria que começar a usar algum dia. Visto que o jovem não assinou o cheque, o milionário se levantou da mesa, abriu uma gaveta e pegou um acordo. Ele disse, Gosto de você. Está determinado a se prevenir. Isso é muito bom. Ainda que você tenha certeza absoluta de seus recursos, não deve confiar na primeira pessoa que aparecer na sua frente. O milionário, então, assinou o acordo e garantiu ao jovem que entregando 25 mil dólares, ele receberia muito mais do retorno de seu investimento. O jovem analisou com atenção e ficou feliz com o que leu. Mas, de repente, o milionário fez uma nova proposta. Tenho outra ideia. Que tal fazermos uma aposta? Ele tirou uma moeda do bolso e disse, vamos brincar de cara ou coroa. E se eu perder, te dou 25 mil dólares. E se eu vencer? Você me dá o cheque assinado, em qualquer um dos resultados esquecemos a garantia. Com O coração na mão, o jovem aceitou a proposta e perdeu o jogo. Inseguro, ele assinou o cheque e o deu ao milionário, que estava feliz, pois acreditava que o jovem não havia perdido, mas ganhado muito a partir daquele momento. Apreensivo e ansioso, o jovem perguntou ao milionário se finalmente poderia conhecer os segredos da riqueza. O simpático milionário respondeu que sim e o convidou para passar a noite ali. Pediu a carta que seu tio havia enviado e disse, aqui estão os segredos. Eu peço que fique sozinho no quarto para abrir o envelope e ler os segredos. Tem mais uma condição. Antes de ler, você deve prometer que passará parte de sua vida dividindo esses segredos com os menos sortudos do que você. Se concordar, você será a última pessoa a quem entregarei diretamente o segredo. Meu trabalho estará finalizado. Mas, se você não se sentir pronto para compartilhar esses segredos, ainda dá. Tempo de desistir. Neste caso, não poderá abrir o envelope. Eu devolverei seu cheque. Você está livre para ir para casa e continuar com a mesma vida de antes. Prometo responder o jovem curioso e rapidamente foi para o quarto na expectativa de encontrar alguma resposta. O jovem abriu o envelope e reparou que a folha ainda estava em branco. Ele se preocupou. Afinal, havia assinado o maior cheque de sua vida. Seu coração acelerou e a vontade de ir embora daquela casa era grande. Então, saiu silenciosamente, mas viu que a porta estava trancada e a campainha estava quebrada. Não havia outra saída. Ele passaria a noite ali. Então, voltou para o quarto e logo pegou no sono. No dia seguinte, o jovem foi depressa procurar o milionário para desabafar tudo. Tudo o que sentia. Entrou na copa e se deparou com o milionário jogando uma moeda para o alto. Naquele momento, o jovem, tomado pela indignação, jogou a carta em cima da mesa e falou. O senhor fez um belo trabalho me enganando. Consegui um. Bom dinheiro fácil. Esse é o segredo da riqueza? O milionário disse. Bem, o senhor vai ter que. Se explicar. Acha que sou idiota? Então, deixe-me explicar. Disse o milionário. Claro que não, você só não tem visão. O que é normal, sua mente ainda é imatura. Garanto que você poderá se tornar muito rico com apenas uma folha de papel em branco. Foi tudo o que precisei para me tornar um milionário instantâneo. Assim que aplicar esses segredos com sucesso, ficará rico. Quando se livrar das algemas da pobreza, terá que mostrar o caminho àqueles que ainda se encontram perdidos. Se tornar um milionário pode parecer fácil demais, mas não se engane. Sempre que tiver dúvidas, lembre-se. A genialidade está na simplicidade. Você terá dúvidas, mas com o tempo, conforme a riqueza chegar até você, você começará a entender. A maioria das pessoas não sabem que a vida nos dá exatamente o que pedimos a ela. O jovem ficou impressionado com as palavras do milionário e percebeu que ele tinha muito a aprender sobre. Como manifestar seus desejos e alcançar a riqueza. Ele decidiu seguir os conselhos do milionário e começou a colocar em prática os ensinamentos contidos na folha em branco. No início, ele teve algumas dúvidas e incertezas. Mas com o tempo, à medida que começou a ver os resultados aparecendo em sua vida, ele começou a entender melhor como a lei da atração funcionava. O jovem se tornou um grande empresário e acumulou muita riqueza, mas nunca se esqueceu da promessa que tinha feito de compartilhar seus segredos com os menos afortunados. Ele dedicou grande parte de sua fortuna a ajudar os outros e a ensinar-lhes como alcançar a prosperidade. Em suas palestras e seminários, ele sempre enfatizava a importância de acreditar em si mesmo e ter fé na realização dos seus sonhos. Ele ensinava que, independentemente das circunstâncias externas, a verdadeira fonte de riqueza e sucesso era a mente humana. Ao longo dos anos, muitas pessoas se beneficiaram dos ensinamentos do jovem, e sua mensagem de esperança e otimismo continuou a inspirar outros a perseguir seus sonhos e alcançar o sucesso. E assim, a promessa que ele havia feito naquela noite há muitos anos atrás foi cumprida, e ele se tornou uma fonte de luz e orientação para aqueles que estavam procurando um caminho melhor para suas vidas. Nem tudo na vida é uma questão de atitude, e nem tudo o que acontece com você é resultado dos seus pensamentos. Se você quer mudar a sua vida, precisa começar mudando os seus pensamentos. Expanda os seus limites mentais, e os limites da sua vida vão se expandir junto com eles. Dentro de você existe um mundo a ser construído, e o surpreendente é que esse mundo é exatamente como você imagina. Ele é surpreendentemente flexível, e o tamanho do seu mundo depende das possibilidades que você dá a ele. O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável. 1. Milionário pediu para que um jovem escrevesse a seguinte frase em uma folha em branco. Em 6 anos, a partir de hoje, serei um milionário, colocando também o dia, o mês e o ano. Agora, reflita sobre a fortuna do milionário e permita que ela se torne o seu princípio. Imagine que você estivesse sozinho em um quarto, e encontrasse uma carta que dissesse que você tem apenas um dia de vida. Isso provavelmente te assustaria, certo? O erro que você cometeu foi não ler as palavras, mas acreditar nelas. Ao fazer isso, você obedeceu a uma das maiores leis que comandam a mente. Quando a imaginação e a razão estão em conflito, a imaginação sempre assume o controle. Um pensamento, mesmo quando falso, pode nos afetar se acreditarmos nele. Quando você aprende a distinguir o valor de um pensamento e o valor das palavras, elas podem te impressionar positivamente. Ao entender o poder das palavras, a fórmula age ainda mais sobre você. Quanto mais você a repete, mais forte ela se torna. Segundo o autor, o importante é fingir da melhor maneira possível que algo é verdade. Isso funciona com o inconsciente, simplesmente porque, apesar de ser forte, ele não consegue diferenciar uma verdade de uma mentira. Use a técnica da repetição, fale palavras positivas consigo mesmo para trocar os habituais pensamentos pessimistas pelos otimistas e reais. Milhões de pessoas querem enriquecer, mas pouquíssimas tomam a iniciativa de definir qual caminho pretendem assumir para chegar ao seu objetivo. Seja diferente. Estabeleça suas metas, faça projeções até encontrar o plano mais o adequado para você. Milionário diz ao jovem que a verdadeira riqueza é muito maior que a fortuna. Durante a busca pelo dinheiro, nunca se esqueça de que se perder a felicidade, você perderá tudo. Portanto, repita a seguinte fórmula. A todos os dias, de todos os modos, estou melhorando mais e mais. Repita essa fórmula em voz alta 50 vezes de manhã e à noite e o quanto puder durante o dia. Quanto mais Vezes repetir, maior será o impacto que ela terá em você. E você ainda continua dizendo. A Tranquilidade é a maior manifestação de poder. Para o jovem, tudo começou a fazer sentido. Nunca havia dedicado tempo a escrever o que queria e analisar a sua situação com calma. Ele prometeu, naquele momento, que refletiria a respeito do que é importante em sua vida. Isso provavelmente evitaria muitos erros. O milionário seguiu aconselhando o jovem e sugeriu que ele fizesse uma lista com tudo que ele gostaria de ter em 5 anos e ao longo da sua vida. Logo em seguida, o convidou para dar uma volta ao jardim, onde cheirou suas rosas e disse, Eu devo ter cheirado essas flores milhares de vezes e ainda assim, toda vez é uma. Experiência diferente. Sabe por quê? Porque aprendi a viver o aqui e agora e a não permanecer no passado ou no futuro. Mas para isso é necessária concentração. Quanto melhor ela for, mais rápido e eficiente será seu trabalho. Você verá detalhes que outros não veem. E o milionário expressava tranquilidade, controle e dizia para si, Aquetai-vos e sabês que eu sou Deus. Para o jovem, aquilo parecia muito religioso, mas não podia negar que era confortante aos ouvidos. O milionário calmamente insistia em aconselhar o jovem, dizendo, Sempre se lembre de que, a partir de uma certa altura, não há nuvens. Se houver nuvens em sua vida, é porque só a alma não subiu o suficiente. Muitas pessoas cometem o erro de lutar contra os problemas. O que você deve fazer é elevar-se acima deles. O coração da rosa levará você para além das nuvens, onde o céu é sempre limpo. Para o jovem, parecia que para todos. Os seus problemas havia uma solução. Mais uma dúvida o perseguia. Onde conseguiria? Dinheiro para dar início aos seus planos? Afinal, sem dinheiro nada daquilo seria possível. De repente, o rapaz percebeu. Talvez ele só precisasse pedir o dinheiro ao milionário. Então, respirou fundo e pediu. Senhor, me emprestaria os 25 mil de que preciso? É um empréstimo. Respondeu o milionário. Muito bem. Não foi fácil. Você só precisou pedir. As pessoas raramente usam pedido. Não só emprestarei como darei o dinheiro a você para que comece o seu projeto. Toda vez que precisar de dinheiro, tenho certeza que pode conseguir. E sempre que a dúvida vier à sua porta, lembre-se desses 25 mil que acabou de conseguir. Condicione sua mente a pensar positivamente e acredite que é possível alcançar seus objetivos. Além disso, lembre-se de sempre considerar o bem de todos à sua volta em suas decisões e ações. A tranquilidade e a concentração são fundamentais para alcançar o sucesso. Então não se deixe abalar pelos problemas e aprenda e leva-se acima deles. E por fim, não. Tenha medo de pedir ajuda quando precisar, pois as pessoas raramente usam o poder do pedido, mas muitas vezes ele pode abrir portas que pareciam fechadas. Lembre-se sempre da história do jovem e do milionário e das lições valiosas que ela nos ensina. Seja grato pelo que tem e sempre busque evoluir e crescer. Com trabalho duro, determinação e a mentalidade certa, é possível alcançar grandes objetivos e deixar um legado positivo no mundo. Se você gostou das informações e dicas que compartilhei aqui, não deixe de se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos interessantes como esse. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações e não deixe de deixar um comentário abaixo com suas dúvidas, sugestões ou experiências relacionadas ao assunto.